Para acessar a funcionalidade, o usuário deverá acessar o menu Movimentação, Requisição de Material e Cadastro de Requisição. Ao acessar a funcionalidade, o usuário deverá primeiro pressionar o botão Incluir, aqui no cabeçalho. Assim, vai habilitar todos os campos do processo. Bom, o primeiro campo a ser preenchido é o almoço tarifado origem. Escolher o tipo desejado e, ao lado, é o centro de custo-destino, onde vai ser feita a transferência do almoço tarifado para o centro de custo. Como no default, o tipo de destino está selecionado o custo, essa vai ser feita a um tipo de transferência para o almoço tarifado destino. Já a opção Outra Empresa, o almoço tarifado origem, vai mudar para o almoço tarifado destino. E vai ser habilitado quatro campos. A empresa, o almoço tarifado, o centro de custo e a atividade de projeto, todas elas origens. A transferência para o almoço tarifado e o centro de custo. A opção de função de custo, vai ser o mesmo que o custo, onde vai ser feita a transferência do almoço tarifado origem para o almoço tarifado e centro de custo destino. Então, dados de emissão e necessidade vão estar automaticamente preenchidos com a data atual do servidor. A data de emissão, o acento ou a data que o usuário deseja emitir a requisição. E a da necessidade, indica a data que os produtos requisitados deverão ser entregues devido à sua necessidade. Já a atividade de projeto, a informada, deverá ser relacionada com a solicitação de contos. Agora, vamos realizar a inclusão da requisição. Primeiro, vamos acessar a aba, íntegro de requisição, e pressionar o botão Inserir. Você escolheu o item desejado e a sua unidade, e informar a quantidade desejada. Ao escolher o item dessa requisição, o saldo do estoque vai ser automaticamente preenchido, tanto a unidade quanto o valor unitário. E o valor requisitado vai ser preenchido assim, que você pode confirmar o item da requisição. Ao retornar o item adicionado, pode pressionar o botão Confirmar ao lado, vai ser concluído o item, e vai ser informado o valor requisitado desse item. Caso o usuário informe duas quantidades, vai ser multiplicado por esse valor unitário. O valor total é o valor total do item, ou mais. Caso o usuário informe mais um item, vai ser somado pelo valor total. Agora, para finalizar o cadastro de requisição, pressionar o botão Confirmar, principal. Vai ser gerado o número da requisição, e em seguida, vai ser exibida a mensagem, se o usuário deseja imprimir a requisição. Ao confirmar, vai ser exibido o relatório da requisição cadastrada, no qual os parâmetros que foram informados. Bom, assim que finaliza o cadastro de requisição. No cadastro de requisição, vai ter opções do usuário, caso ele deseja fazer a cópia daquela requisição. Então, o usuário deverá adicionar o botão Copia Requisição. Vou dar assim. Vou informar o número da requisição, no caso eu vou informar a data, que foi a data de hoje. Essa aqui é a última requisição que foi gerada. Bom, aqui está a informação da última requisição que foi gerada. Caso o usuário der cadastro, que seria a lista de material, ele poderá adicionar essa opção, lista de material. Aqui ele vai buscar pela lista de material, que já tem o cadastro aqui no sistema, que fica no cadastro. Então, listas de material, aqui nesse cadastro, o usuário vai cadastrar já o item, como se fosse uma pré-requisição de material. Se ele escolher um tipo papelaria, vai ser essas opções. E se ele escolher essa mesma opção aqui do material, vai vir também essas opções. Aqui ele vai escolher o número de pessoas por decisão popular, vai vir como default 1, ok, e vai exibir os mesmos índices que foi informado no cadastro e lista de material. Finalizamos a rotina de cadastro e requisição de materiais. Ficamos por aqui, até o próximo EAD.